E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, Kignara trazendo mais um vídeo pra vocês E pessoal, já ouvi, alguém já foi pego na situação de de repente estar vendo aí um vídeo no YouTube De repente você gostou e pensou o seguinte Puxa vida, eu queria muito poder baixar esse vídeo E aí você procura daqui, procura dali e não consegue baixar o vídeo Ou de repente no Facebook, ou de repente na sua rede social favorita Você viu aquele vídeo, gostou dele e gostaria de baixar também pra poder compartilhar com seus amigos Ou de repente, você viu um vídeo e gostaria de extrair somente o seu áudio Pra você poder guardar junto com as suas músicas e você ouvir assim que lhe desse aquele momento Já, não já? Então pessoal, o que que aconteceu? O que que acontece? Pra quem já sofreu essa frustração como eu, já sofri várias vezes Eu vim trazer uma solução pra vocês Antes, o que que acontece? Esse problema pessoal, só era acessível pra quem tem um outro aplicativo chamado IG YouTube Né? Porque aí dá, consegue baixar o áudio e o vídeo Ou então pra quem tem o root no seu aparelho E tem o módulo Exposed Framework Que tem lá um módulo que dá pra poder também baixar vídeos e áudios do YouTube Mas, é isso aí pessoal, já é outra coisa remota Agora eu venho trazer pra vocês um outro aplicativo excelentemente muito bom Que dá pra você poder, que dá pra você baixar os vídeos do YouTube Eu ou então somente extrair os seus áudios ou então os vídeos ou então os áudios que você ouve no Facebook ou na sua rede social favorita Eu quero apresentar, eu quero apresentar pra vocês o aplicativo KeepVid É esse aqui mesmo pessoal, olha ele aqui ó Vamos abri-lo Olha só pessoal, ele é muito bom, tá pedindo aqui pra dar um upgrade nele Isso aqui vamos tratar disso depois Olha só pessoal YouTube, Facebook, tá? SoundCloud, KeepVid, Instagram, Dailymotion, Vimeo, Gamevideo, Discovery, 123movies, Tumblr, Funny or Die e Vine Tá bom pessoal, entre outros, ainda tem mais, tá bom A lista dele não é muito pequenininha não Então, o que que acontece pessoal Vamos lá para o procedimento Você quer, vamos lá, vamos, o básico aqui, tá bom pessoal YouTube Você quer baixar um vídeo do YouTube, então vamos clicar aqui Vai abrir a página do YouTube Espera carregar, tudo certinho Se o seu pariu for um pouco lento Tenha paciência Com tudo se ajeita Então vamos lá, ó Vou pegar essa, vamos pegar um Pessoal, eu gosto um pouco de pagode Eu ia pegar essa dor de gineiro do samba Mas por causa de direitos autorais Eu vou aqui e escolher um outro aqui, tá bom pessoal? Vamos escolher um, vamos aqui Buscar aqui pessoal Vou buscar um vídeo aqui do meu canal, tá bom? Vamos pesquisar aqui Pronto Pronto Dá um pesquisar Só para a gente fugir dos probleminhas dos direitos autorais, tá bom pessoal? Vamos clicar aqui Vamos pegar esse último vídeo aqui Ó, quando você põe o vídeo para rodar Já aparece aqui a setinha embaixo aqui, ó Você viu a tremidinha que ela deu duas vezes? Então é bem por aí pessoal Aí só põe para dar o vídeo para dar uma rodadinha Só para poder validar aqui o download E pronto Pode pausar Pausou Pausou E agora aqui pessoal Clica aqui ó, nessa setinha Analisando Olha só pessoal As opções De vídeo Tá bom? Para você poder baixar E também Opa Falhou aqui Pessoal Aqui nesse caso do meu vídeo Ele só está dando opção De vídeo, tá bom? Para poder baixar ele no formato Em HD E até em 3GP Tá certo? Aqui não está dando a opção De áudio Porque não é uma música Tá? Então eu vou dar um outro exemplo aqui Vamos pegar um aqui qualquer Agora vamos achar Qualquer uma música Aqui para poder mostrar para vocês Eu vou ter que pegar uma música qualquer mesmo Não vai ter jeito Vamos lá Vamos dar mais um Voltar aqui Vamos dar mais um Voltar aqui pessoal Vamos ver Tá Vamos achar algum aqui Que toque música Vamos ver aqui Aqui Vamos pegar isso aqui pessoal Não vou tocar Tá bom? Vou dar só um Mostrar para vocês Já apareceu aqui de novo O download Certo? Tá aqui Se eu apertar aqui Vai tocar Mas por causa de direitos autorais Eu não vou tocar Tá pessoal? Então Vamos lá Clica aqui na seta Analisando E olha só pessoal As opções de vídeo Novamente Tá bom? Em MP4 e 3GP Tá bom? Para quem O 3GP pessoal É para quem tem o celular fraco Assim que não se importa Tanto com a resolução Da imagem Tá bom? Mas agora Se tiver um seu Um pareio bonzinho Aí Que aguenta Pessoal O conselhável mesmo É baixar em MP4 Tá certo? E aqui pessoal Olha só MP3 ó Tá bom? As opções aqui MP3 e M4A Tá? E em certas ocasiões O que que acontece? O M4A Ele ainda é melhor Que o MP3 Porque ele é um Formato de áudio Tá? Melhor que o MP3 Tá bom pessoal? Então Fica aí a dica Para quem Quiser Tá Baixando os vídeos Aí do YouTube Do Facebook Ou da sua rede social Favorita Pessoal A procedência É o mesmo Tá bom? Pode ser No Facebook Pode ser Qualquer uma Daquelas abinhas Que eu falei Que eu mostrei aqui Que você tem lá O seu perfil cadastrado E você que de repente Quer baixar um vídeo Para poder compartilhar Ou então somente Extrair o áudio Para poder Estar colocando Na sua lista De músicas aí E ouvir Quando te der vontade Tá bom pessoal? Pessoal O vídeo é esse Simplesinho mesmo Tá bom? Foi só um tutorialzinho Básico Para poder acabar Sabe? Com aquele tédio De de repente Aliás Tédio não Vamos trocar a palavra aqui Aquela frustração De de repente Você está no YouTube Eu na sua rede social favorita Você ouviu um vídeo legal Que iria baixar E não sabia como baixar Pois agora pessoal Eu trago aqui Para vocês a solução Vou deixar o link Na descrição do vídeo Tá bom? Se você gostou Dê like Não gostou Dê like também Se inscreve no meu canal E ativa o sininho Para estar recebendo Notificações De novos vídeos Tá ok? Pessoal Eu estou também Com o canal No Telegram Peço também Por favor O apoio de vocês Para a gente poder Estar crescendo Junto nesse canal Lá eu vou estar postando Desde vídeos E também Até as promoções Na loja japonesa Gearbest Tá ok pessoal? King se despedindo Fiquem todos com Deus E Tchau 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 Tchau